Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Então lhe foi dada a circuncisão como um selo de sua obediência de fé. Agora, quando dizemos, é por isso que Billy Graham, Charles Fuller e Billings e todos eles, por que eles estão falando a respeito àqueles irmãos batistas? Eu disse a muitos deles assim, Rufus Mosley e o grupo inteiro. Eu disse, ele disse, bem, tivemos 20 mil convertidos em duas semanas. Não puderam encontrar 20 pessoas. Eu disse, eles não eram convertidos. Ele disse, eles aceitaram a Cristo como salvador pessoal. Eu disse, ainda assim, eles não são convertidos. Isso mesmo. Você não é convertido até converter-se significa ser mudado. E olha, Paulo, Pedro, tinha crido no Senhor, ele tinha sido batizado, recebido o poder para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. E Jesus lhe disse, na noite anterior à crucificação, depois que te converteres, confirma teu irmão. Está certo? Estão salvados e santificados e não foram convertidos. Isso é a Escritura. Está certo? Tinha sido tanto salvo quanto santificado e não tinha se convertido. Isso é a Escritura. Isso é a Escritura. Isso é a Escritura.